Saiu o Douglas, bola pra área, passa pelo goleiro e vai pro gol! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! Pra acabar com o suporte, pra acabar com o medo, pra acabar com todos os traumas e pra comemorar! Todo mundo fechou pra dentro da pequena área quando o Jandrei foi! Bola pro fundo do gol! Jandrei não consegue cortar, Jadson mete a bola na gaveta, o Camisa 10 faz o primeiro gol da partida, o gol que vai garantir o Corinthians!